O garoto esquizofrenico tá fazendo esquizofrenias de novo! Para com isso, filho da puta! A resistência é um looping de curador! Ah, meu Deus, eu não aguento tanta dor! Toma seu leite com o Todd! Fiu, 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 fiu. Eu ouço Bob. Que vocês, mano? Eu não sei de onde elas vêm! E o que elas vossas dizem? Elas dizem para eu matar vocês enquanto vocês dormem! Não me gusta muito do que dizem. A resistência é um erro! 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 Eu gosto de leite com o Todd! Dios mio, sai daqui, puto imundo! Finalmente nós vamos poder ser pilotos de corrida Igual o Toredo do Velozes e Furiosos! Manda aquele careca mamar minha p***! Bora, carai! Que isso, carai! Para! Para! Eu gosto de salame! Cabe a boca, filho da p***! Ok! Agora vai car... Carai! 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 Carai, olha quantãos baga! Ah!